O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular o perdão concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. De Brasília, a repórter Rosian Kennedy traz as informações do julgamento. Até o momento, o placar está em seis votos a dois para derrubar o decreto que foi editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro um dia depois de Daniel Silveira ser condenado a quase nove anos de prisão. O ex-deputado fez ataques a ministros da Suprema Corte e foi enquadrado nos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. A ministra relatora do caso, Rosa Weber, considerou que Bolsonaro agiu sem observar o interesse público e que teve a única finalidade de beneficiar aliado político. Os ministros que acompanharam Rosa Weber neste voto foram Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Somente os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, votaram para manter o decreto. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. De Brasília, Roseanne Kennedy.